Já vamos começar isso aqui com o moleque Lucas Clashão na parada Seguinte clã, hoje tu é animado mais do que o normal Porque nós vamos colocar mil troféus no meu brawler Edgar Mas é claro, antes disso tudo Do Lucão mostrar suas habilidades com a mira cavala calibrada Preciso da ajuda de vocês Me apoiando na loja do game Entra na loja do game, apoia o criador de conteúdo, Dita Lucão Vamos embora, moleque Tô aqui com o meu parceiro, Mano Motep, mano Fala aí, moleque Sou minha rapaziada E é isso, moleque Tamo com 976 troféus no meu Edgar, esse brawler maravilhoso Eu e o Motep inventamos, cara Dei uma de doido aqui E vamos botar mil no Caverna Convulsiva O mapa que dá mais rage no brawler O mapa que dá vontade de quebrar o celular no meio É isso, clã Vem com nós Tá esperando o que pra dar o like? Começando aqui, galera Nossa primeira partida naquele pique pra aquecer os dedos Vem com nós, Motepão Motepão já tá mandando até a figurinha? Eu também tenho, Motep Vem com nós Eu já pego aqui, ó Uso o meu primeiro acessório Já pra recarregar E eu dar um O tadão no primeiro Que tiver aí, ó Louco pra fazer um x1 com a gente Vamos lá, Motepão Ó, aquela Shelly ali Eu acho que eu levo, hein Eu não sei Acho que não Calma aí Vamos ver se é a duplinha dela Vamos ver se a gente acha Deixa eu tecar ela Pode ir, pode ir Agora você mata Perfeito Naquele pique Naquele clima Já tamo pegando a ulti de novo Ô, Motep Me diz aí Diz pra galera, cara Qual o segredo? Segredo do brabo? Manda o segredo do brabo pra galera Que ela quer saber Que isso? Não anda sozinho Que o cara vai rushar em ti, cara Não anda sozinho Primeiro que essa dupla tá quebrada Os caras tem Ó, tem um cara ali em cima Que isso? Uma Jack Eu sou louco mesmo Quase que eu morri Calma Ó o surge aqui, ó Você é doido Ai Calma Calma lá, Motepão Vou usar mais um acessório aqui Que eu vou pular naquele surge Ele tá de sacanagem É isso aí O cara tá atirando Tá de sacanagem com nós, véi Tomou soco numa orelha Pra ficar esperto Eita, minha bateria, Motepão Ferrou tudo Tá acabando aqui, cara Quem sabe faz eu vivo Essa é a fera aí, meu Se isso fosse... Fica no gate, ô Lucão Fica no gate aqui, ó Ai, eu gastei meu acessório Eu sou uma anta Vamos lá Vamos lá Eita Por que que os caras não se matam, véi? Calma, calma Por que que a treta não tá pegando solta aqui? Vamos dar um pouquinho de distância aqui, ó Por que que a treta não tá pegando solta, mano, Motep? Ó, Jack Tá em Narnia Tá na Narnia O Lucão é ruchador, meu parceiro Vamos que vamos Mata esses caras, mano, Motep Vem aqui, ó Vamos focar nele Mostra quem é que anda Primeira partida Primeiro lugar Vamos trollar esse coach Ou deixaremos ele ter uma morte lenta e dolorosa Ô, curte, safado Vai dar seu carimbo Ele vai bater Beleza, moleque Tamo naquele pique Motepão vai contar o segredo Tá preparado pra contar o segredo pra galera, mano, Motep? Nossa, caixa pra caramba, véi Tá preparado, então conta logo Desembucha Qual é o segredo da mira cavala calibrada dos deuses Só hoje O pessoal vai saber Vamos lá, Motep Primeiro tem que deixar o like, né, véi Primeiro Já deixaram o like, clã? Óbvio que eles já deixaram o like Eles viram o spike do like Vamos lá Ó, esse rico, ele tá louco pra... Vai lag, hein? Tá sacanagem comigo, né? Quebrar essa caixa aqui, Motep Vou quebrar, eu quebro pra nós Calma aí, deixa eu ver Calma aí, deixa eu ver se eu venci lá pra não te matar Não, relax Motepão gosta de verificar as moitas Eu fui ali, ó É uma estratégia Esse cara é doido Ele é louco Ele é louco Só entregou o cubo pra ele Foi o triplo vá pro carpado Agora a gente vem aqui Segura aqui, ó Pega aquela última Linda e marota Agora, Motepão Movimenta aqui pro Lucão ver Como que tá a situação dessa moita, né, cara? Provavelmente Eu não vi ninguém aqui Acho que não tem ninguém Só tem um rico aqui, sim Eu vou finalizar ele Eu não tô gostando desse rico No final da partida O rico incomoda muito Olha aí, ó Tem gente? Morri Não Volta, volta, volta Cadu cover Meu Deus, Motepão Quase que o Lucão foi Vamos pegar aquele die na sacana? Não, vou matar aqui, ó Beleza Matei aqui Tô formando bomba Tem bomba aqui, ó, Lucão Sim Eu vou desativar Olha lá o die na, olha lá o die na Ai Beleza, abriu um Batei o die na na bomba Boa, Motepão Tá quebrando Cara Ô, Lucão Tomamos uma sequência, véi Tô falando que rico incomoda Vou ter que lá finalizar aquele cara Que Nossa, ele tava com muito cubo, véi Eita, tem um Magic Arc com oito Como que esses caras tão com tanto cubo assim, véi? É o triplo lá pro carpado, meu parceiro Já damos no lutadão É o Irineu Ai É o triplo É o mapo Dá-lhe, Motepão Quebra Boa Motepão, Motepão Vamos quebrar tudo aqui, moleque Ó, nascemos num lugar até que bom Vamos pro meio direto, cara Esquecer a mesquinharia Meio Vamos esquecer a mesquinharia, rapaziada Esse é um dos segredos aqui do caverna Calma aí, que o coach vai tentar dar bala de prato, hein, Lucão Deixa que eu pego, deixa que eu pego Boa, boa Que isso, cara Que isso Os caras querem a treta, mano Brabo Pegamos Saímos correndo Calma lá Ó, que eu vou aqui com cinco Boa é o índio Calma Pegar aqui também Boa Ai Separaram, já era Ah, não Calma aí, segura no campo Volta, volta, volta Nossa, que isso Que isso Calma Calma que eu vou jogar a gagete aqui Pra pegar Tem bomba aqui no meio, tu viu, né Olha aqui, vê se eles entrou Vê se eles entrou Não, não, eles não estão entrando Não estão entrando E parece que a treta tá muito boa aqui em cima, véi Os caras tão brigando Os caras tão brigando pra caramba Pode colocar Hum O Rico tá meio que sozinho Se ele ficar sozinho, por mais tempo É Tem um bomba aqui com cinco, Lucão Talvez ele tá com a dupla dele Mas não pula ainda Calma Tá com o Shelly Nossa, essa aí você não pode pular nem se quiser Eita, cara Eita Vem pra cá, motepão Vamos se posicionar aqui, ó Que é uma boa posição Não, calma aí que é de longe Eu já fechei aqui em cima Ah, boa, boa Ai Boa Perfeito Sim, a gente tá cercado De bombas, véi Calma Vamos pela movimentação Cavalo milenar Vamos Vou ficar aqui, ó Vamos, vamos Sobe, sobe, sobe Deixa aí o garante Vamos Vamos lá, então Deixa eu pensar aqui Vamos finalizar esse cara logo Ah, nasceu o amigo dele Coach E provavelmente com bala de prata Boa, bala Mata, mata, mata Que eu te ajude Boa, safado Quis te finalizar Matei Boa, boa Morreu ali na mina Nossa, morreu, morreu, morreu Bravo, brabo, brabo Pega o boa Bravo Tem uma cheia de lá dele Tem uma cheia de lá dele Boa Combate Já era, pai Já era Pode vir Muito bom Tá bom, acho que agora vale pegar essas caixas, véi O que que tu acha? Vale, vale, vale Então vamos pegar Busca a velha boa ali, Lucan Busca a velha boa ali Já vou buscar a minha ult, cara Já vou buscar a minha ult Ó, ó É, o Brawler é maravilhoso Daina safado aqui, já pula nele Daina safado tem Vai Vem brincar com nós, Daina Vem brincar, vem brincar Já foi cercado E já tá em desespero E já tem o Pô caçando ele Cê é louco Eu já caçei o maluco aqui também Eu não tô pra brincar Uma Shelly dourada Uma Shelly de ouro, véi Eu nunca vi uma Shelly dourada É muito brabo essa skin, véi Olha ali, ela brilha muito É, muito top, véi É o Thanos com a manopla Cê é louco Aqui, ó, aqui, ó Um bo Esse é louco, véi Eu vou matar ele de novo Vou formar mais esse maluco Beleza Vou matar a Shelly dourada Que eu estou pela zoeira Matei... Ai, vou morrer Volte, 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 volte Meu Deus, mano, motep Calma aí que eu vou te matar Ah, ferrou demais, cara Ferrou demais Ferrou não, ferrou não A gente tá com o meio dominado aí Meio dominado Ai, que lindo Vamos lá, vou pegar aqui, ó O meu... O meu super Não pula não, calma aí, calma aí Vou matar... Ah, vou ter que pular Double kill Double kill Mata esse miserável, mano, motep Essa enrolação, bebê Ó, agora a gente... A gente trola Vamos cercar eles Aí, vai Eles estão de sacanagem Eles acham que vão ganhar, véi De tique Vai soltar o cabeçula Ô, motepão Motepão parece uma Shelly Ele chega grudado Vamos lá, mano, motep É isso Tamo junto demais, mano, motep Colocamos agora, rapaziada Eita Meu brau Meu brau Crashou, véi Bem na hora que ia subir o brawler, véi Qual é a chance, rapaziada? Quem sabe faz ao vivo, né? Meu brau fechou no meio da zoeira Mil e três troféus Valeu, motep O canal do motep é o primeiro link na descrição Pra quem não conhece essa lenda Um abraço pra todo mundo Tchau Tchau